Era pra ter sido mais um dia normal de serviço entre os funcionários de uma empresa que faz a manutenção de postes de luz. Era pra ser, mas não foi. É que dentro de um dos postes havia um ninho de tucanos. Filhotes de tucanos com uma fome de leão. Eles querem engolir a jacuinha. Barriga cheia. Olha só a cara de felicidade. Com menos de 20 dias de vida, os irmãozinhos tucanos do Bico Verde são bravos sobreviventes. Há menos de uma semana, passaram por um sufoco. Eles não sobreviveriam sozinhos. Foi muita sorte de terem sido encontrados, né? É, com certeza. Para conhecer a história desses valentes filhotes, o Domingo Espetacular foi até Sorocaba, a 90 quilômetros de São Paulo. Uma região do interior paulista onde é comum encontrar essa espécie vivendo livre na natureza. Quando não há interferência humana, né? Ou nenhuma catástrofe ambiental, são animais que realmente têm uma vida relativamente longa, né? Chegando quase até os 20 anos de idade. Com o desmatamento da região e a falta de árvores, as aves buscam fazer seus ninhos em postes de madeira, dentro das cidades. Foi o que aconteceu com os pais dos filhotes tucanos. Em muitas ruas da cidade, os fios de eletricidade ainda são sustentados por postes de madeira como este aqui. Igualzinho ao local onde os tucanos foram encontrados. O problema é que esses postes de madeira, em geral, o que a gente pode perceber, é que eles já estão praticamente podres. Olha só esse aqui. Se você empurrar um pouquinho, olha, corre até o risco de cair. Tem vários buracos aqui na frente. E a gente imagina que talvez, em um desses buracos, as aves conseguiram entrar e construíram o seu ninho. Foi num poste de madeira como esse que o casal de tucanos de Bico Verde instalou a família. O que os pais tucanos não imaginavam é que, dias depois, uma empresa contratada pela prefeitura trocaria os postes antigos por novos. Aí, pegaram o poste, trouxeram para a empresa. Aí, chegando no momento, devem escutar um barulho. Quando o funcionário foi verificar, dentro do poste tinha um buraco e tinha dois tucanos. Estavam até chorando. Aí, isso chamou a atenção deles também. Aí, nisso, que foi lá, vão chamar alguém, chamaram a patrulha mental para vir resgatar. Essas fotos foram tiradas pelos guardas municipais no momento exato do resgate. Chegamos no local, estavam os dois filhotinhos de tucanos de Bico Verde, dentro de uma caixinha. Até, segundo os funcionários, fizeram a pesquisa e deram para ele até um pedaço de melão, porque ele estava com fome. Aí, pegamos os animais, colocamos na nossa caixa de coleta e conduzimos até o zoológico. Aí, foi todo o devido cuidado, foi tomado para ele. Os pais dos filhotes nunca mais foram vistos. Os dois irmãos tucanos estão abrigados no Centro de Reabilitação de Animais do Zoológico de Sorocaba. Chegaram aqui bem debilitados. Eles já estavam há mais ou menos um dia sem comida e sem água. Então, eles chegaram aqui um pouco desidratados e com bastante fome. Então, eles receberam fluidoterapia, né? Que é, basicamente, injeção com soro, fisiológico, e para reestabelecer a hidratação. E aí, eles foram alimentados e já começaram a apresentar um estado um pouco melhor. Beatriz é a veterinária do zoológico responsável pela dieta dos bicodinhos. Um cardápio à base de frutas, ração e pequenos insetos. E os filhotes são famintos, hein? No caso, a mãe colocaria o bico, né? Já direto na garganta e a gente usa a colherzinha. A reação é como se a mãe estivesse dando, né? Isso, então, eles acham que aqui é o bico da mãe colocando na garganta, né? Olha a felicidade. E aí, é. Esse som, eles fazem justamente para estimular a mãe, né? A dar o alimento. A gente brinca de ser a mamãe deles. Agora que os filhotes de tucano estão muito bem, os planos desses profissionais é que eles sejam criados até que atinjam uma idade mínima necessária para que possam voltar à natureza, que é o habitat natural deles. Só que existe uma preocupação muito grande, né, Beatriz? Não necessariamente eles vão voltar imediatamente à natureza. Por quê? É, eles precisam ser avaliados, né, em relação às condições de caça, de se eles vão conseguir se virar sozinhos e, principalmente, a área em que eles podem ser soltos, né? E se depender da vontade de viver desses pequenos valentes, não há dúvida de que eles terão uma vida bem longa.